Fala galera, Marcos da área, beleza? Começando aqui mais um vídeo de Lash, tropa. Eu tava jogando com a outra conta, né, galera? Com a conta principal, a conta do Russo, farmando, galera. E aí? Como eu tenho com permissão nas duas contas, tropa. Começaram os raid, os hack, né, tropa. Começou a ir lá na base do Alpha, começar a roquetar, então eu vou começar a raidar a base do Alpha. Bem, então eu tô logando aqui, ó, já destruí o meio mundo da base. Bom, galera, como eu sempre falo pra você, tropa, já deixei a sua torreira tudo desligada, né, galera? O rastrador tudo desligado. Agora eu só vou ligar aqui, rapidinho, já vou começar a matar eles, que eles não esperam que as torres liguem, beleza? Ó, já matou um, um já foi, ó. Tem umas coisas aqui de PVP, né, galera? Que é pra poder segurar a raid, que eu falei pra vocês. Sempre deixe no local fácil de você pegar. Mas aí, tropa, como eles não estão esperando que alguém ligue as torretas, ó, bazuca. Nossa, muita roquet, beleza? Bom, ó, tem mais, bom, eu vou levar logo essa roquete pra dentro. Você, ó, os partilhos subindo aqui. Deixa eu aguardar logo isso aqui, galera, porque não tem como ele pegar lá, ó. Não adianta, acabou, perdeu, já acabou o raid deles. 3, 6, 9, 12, é, que eu acho que umas 15, é, roquete aqui já, né, tropa? Ó, roquet de alta, ó, tem até um era aí. Ó, baratinho, ó, se eu pegar lá pra vocês caras aqui, se não ele vai querer ficar subindo, vai acabar, é, fica descarregando o rastreador aí à toa, né, tropa? Bom, agora vamos só pegar o resto das bombas. Ó, muita bomba óleo, muito TNT. Nossa, umas 60 TNT, umas 30 bomba óleo, é, 30 C4. Beleza, vamos levar pra dentro da base. E aí, tropa, já matou lá. Provavelmente estão tentando pegar o loot desse, que, ah, tem, provavelmente. É, tinha muitos deles também, ó, 30 e, 24 C4. Nossa, muita roca, muita, 26, 46, 46 TNT, tem mais 20 lá em cima. E 40 bomba óleo, né, tropa? Então é isso, vamos dar uma olhadinha aqui nos loot, né, tropa? Ver se tem mais loot. E é o que eu sempre falo pra vocês, galera. Sempre deixa o rastreador desligado, tropa. Esse tipo de base aqui é aquele tipo de base que você deixa o loot escondido dentro da parede, tá, tropa? Ó, muita arma aqui, roupa, beleza. A roupa de steel que eu não tinha, né, o capacete, agora eu tenho completo, né, tropa? Roupa de fé com o próximo que eu tava, beleza. Essa roupa aqui eu acho que eu vou nem guardar, galera. Eu vou usar ela pra poder defender o raid ali, pra eu terminar de matar eles. E daí eu posso desligar o rastreador, né, tropa? Eu posso desligar o rastreador e posso usar essa arma aqui pra poder ficar matando eles ali, galera. Pra ver se eles param, né? Agora, como eles já perderam a bomba, galera, não tem mais o que eles fazerem, né, tropa? Já perderam aí as bombas, tiveram muito prejuízo. Então, agora, pra eles, infelizmente, pra eles, não tem mais o que fazer, né? Infelizmente, pro alfa... Nossa, eu tenho 54 bomba óleo aqui, tropa. Deu mais bomba óleo. É um 44 mesmo, tropa. 44 bomba óleo, 46 TNT, 24 C4, ó, tem mais 20 aqui que eu falei pra vocês. 20, 30, 40, 42 TNT e 24 C4, né, tropa? E 15 rocket, né, e uma bazuca. Agora, vamos tentar matar eles aqui, galera, ver se a gente consegue pegar mais algum tipo de arma, roupa, essas coisas, né? Bem provável que tenha arma aqui em cima, ó, nem explodir aqui em cima, tropa. Eu acho que eles explodiram ali o... Ah, eles explodiram o muro, tropa. Isso, cara, ele tava explodindo o muro. Olha lá, a parte de nós ali, beleza. Bom, já sabemos que tem loot lá em cima, galera, então vamos pegar esse loot ali de cima. E é o que eu sempre falo pra vocês, galera, manter a calma, tropa. Há muito tempo, né, tropa, que o alfa não consegue dar um counter-hide, né, tropa? Porque, infelizmente, depois desses bugs aí, esse tipo de coisa, enfim, esse negócio de travar loot, e travar bomba, essas coisas, né, tropa? Então, infelizmente, aí, ninguém mais hide perdendo bomba, né, então o hide nunca acaba, né, tropa? Porque o cara nunca perde as bombas, né? Então o hide nunca acaba. Nesse caso aqui, galera, provavelmente eles tinham bomba fabricada, e deram o azar, né, tropa, de eu logar bem na hora aqui. Na verdade, eu já tava logado com a outra conta, mas como eu tenho permissão na outra conta, galera, então mostra pra mim as notificações, tá bom? Aqui já desliguei as torretas, como eu sempre falo pra vocês, galera, desliga, porque senão os caras ficam descarregando lá, tá bom? Em cima, galera, tem a torreta grande, que ela tem 2k de munição, e ela tá dentro de uma fornalha, né, tropa? Dentro de uma... Enfim, ó, pode continuar subindo com ele, não vai fugir não, bem, vem, volta aqui, TTT libera dando, libera dando, TTT, TTT, já começou a fumar seco, começou a pegar fogo, vai morrer, não adianta, vou explodir o L, vai perder seu L, bem, não adianta, cadê o L, tá ali, beleza, TTT libera dando, explodiu igual bosta, e caiu assim, opa, aí pulou, pulou, tropa, TTT, vai, coloca a cara aí, seu bossinha, tomou 8, não, foi na... na... na final, aqui, ó, mais mais cara, tem que explodir também. Beleza, mais o cadinho explodida, pronto, tropa, e é isso aí. Agora, provavelmente, os hacks vão logar na conta de hacks deles, e vai vir aqui, vai whipar a base de novo, tropa, porque já é a quinta vez que eles whipam a nossa base, né? Eu falo pra vocês, galera, então eu tô com o luxo do travado, de... luxo de raid, essas coisas, então, tropa, o que que acontece? Esses caras, eles vêm na base pra poder raidar, é... se você não tiver online, galera, o que que os caras fazem? Eles entram na base, quebram todos os baús, quebram todas as suas camas, e depois eles voltam com a conta principal deles, que é as contas que não tem hack. E aí, os caras simplesmente voltam e raidam você pelas bombas, tropa. Na verdade, eles raidam você colocando bomba na parede, sendo que o gabinete já é deles, tropa. Eles fazem isso, não sei nem porquê. E quando eles quebram alguma coisa também, galera, não mostra no... na notificação aqui, não mostra alguém quebrando nada, tá? Você só vai ver depois que já tá quebrado. Então, é um hack bem apelão, tropa. E também, pelo que os inscritos me falaram aí, galera, pelo que alguns de vocês aí me falaram, esse hack, galera, não é que ele não dá ban, ele dá ban. Porém, você usa algum tipo de... enfim, alguma coisa que você burla o sistema aí, tropa, porque como eles banem o e-mail do celular ou o IP do celular, alguma coisa assim, você consegue contornar isso aí, galera. Então, na hora que for banir, eles banem você através de um aplicativo. Então, você só vai, desinstala o aplicativo de hack e instala de novo. E aí, sua conta é automaticamente desbunir. Então, você pode jogar com o resto da sua vida com a sua conta, porque você nunca vai perder sua conta, né, tropa? Bom, aqui tem a roupa já estil completa, né, tropa? Como eu falo pra vocês. Então, é isso, tropa. Olha só, é só manter a calma, tropa. Não adianta você apavorar. Nossa, meu Deus, o cara tá me raidando. E agora, o que eu vou fazer? Galera, é só você manter a calma, hein? Se você manter a calma, galera, vai dar tudo certo, tá bom? Então, é essa a dica pra vocês, galera. Mais uma vez, né? Passando a dica pra vocês aí, muito importante na hora que você tá tomando raid. Aqui, galera, os caras estão em 8. E como eu sempre falo pra vocês, quantidade não é qualidade, tropa. É só você manter a calma, tá bom? Não tem como ele saber onde tá o gabinete aqui, galera. No caso, ele sabe porque ele é hack, tropa. Mas, no caso, se não fosse hack, não tinha como ele saber onde tava o gabinete da base, tá? Por quê? Porque tem uns gabinete por lá de fora, tropa. Então, eles vão gastar... E tem 4 gabinete. Os caras vão gastar 12 TNT em cada gabinete pra poder raidar os gabinete, pra poder colocar a fogueirinha pra saber onde que tá o gabinete principal da base, tá bom? No caso, se eu... Aqui é porque eu não upei ainda, tropa, tá? Mas se eu upar aqui dali, então vai ser 12 C4 por cada gabinete, tropa. Opa, eu tô liberadando. Morreu. Nossa, 97? Caraca, essa arma aqui é boa. Gostei muito dela, tropa. Lembrando também, galera, pra quem não for inscrito no canal, tá bom? Já se inscreve no canal. Agora eu vou só dar uma organizada aqui na base, galera. Eu vou ver o que que eles explodiram. Oi, Platinovski. Mas tá bem, galera? Deixa tudo desligado. Se tivesse ligado, o Platinovski já tinha... Não, tava ligado, rastrador. Tem munição e tava ligado. Por que que não matou o Platinovski? Só que é a conta de hack dele? Bom, enfim. Não importa, né? Não adianta a gente ficar com raiva como você fala pra você, galera. Não adianta você ficar com raiva ou não. Ah, tropa. Não sei que eles já tenham quebrado o gabinete de volta. Já colocaram o gabinete deles de volta, né? Na verdade, eles quebram o gabinete, tropa. E não colocam o gabinete deles, tá? Eu não sei por que que eles fazem isso. Ou como é que funciona esse hack. Enfim. Eu realmente não sei como que funciona exatamente esse hack, tropa. Mas os caras conseguem quebrar o gabinete. E passam a base, tá? Então eu não sei se eles colocam o gabinete deles ou se eles conseguem quebrar o gabinete. Quando eles entram dentro da base, tropa. Porque a quarta vez que eles entram dentro da base sem atravessar na parede, essas coisas. Eles só quebram os baús, tropa. Eles não pegam loot. Eles simplesmente quebram o baú e passam correndo dentro da base, galera. Quebram os baús. Só que eles não pegam nada de dentro da base. Eu não sei como que funciona esses hacks. Eles não conseguem atravessar as paredes com o loot. Somente com o corpo. Mas enfim. Troca os caras ali na base, quebram todos os baús. E deixam sumir, tá? Eu não sei por que que eles não pegam. Se é problema do hack, se eles não conseguem atravessar com o loot a parede. Ou se eles realmente não querem pegar mesmo. Só querem simplesmente que o loot suma, tá? Ó, o Platinose querendo entrar dentro da base. Ó, tá vendo, galera? Isso eu falo pra vocês. Saiu, fecha a porta, velho. Entrou, fecha a porta. Porque sempre tem alguém que tá querendo de vocês, deixar eles verem também, né? Como que é por dentro da sua base, no caso do seu inimigo aí. Então você sempre entra no padrão da base, fecha a porta, tá? Na mesma hora. E sempre olhe em volta, galera. Agora como tem esse bug aí de ficar invisível, é sempre bom você olhar perto, olhar no report aí. É pra ver se não tem ninguém perto de você, tá bom? Então é, troca. Agora é só dar um organizado na base aqui de novo. Vê o que eles explodiram ali. Provavelmente foi só a porta da garagem. Do carro lá. E aí, troca. Então a gente vai organizar tudo a base aqui. E a gente vai começar a colocar tudo de novo, beleza? Ó, vamos ver o que eles explodiram. Teto 4, teto 4. Não, esse aqui foi de antes, né? Esse aqui foi do vídeo de ontem, troca. Que eu mostrei pra vocês. Esse aqui foi de agora. É, eles quebraram só o... Ah, troca. Eles quebraram o gabinete lá de fora. O gabinete lá de fora. Eles estavam quebrando o gabinete pra eu poder colocar a fogueirinha pra saber onde que tá o gabinete, troca. É isso aí. Nossa, é bem... Provavelmente eles vão voltar, troca. Eles vão querer recuperar o luxo deles. Ó, já estão aqui de novo, ó. O God B já tá aqui de novo, troca. É isso mesmo. Eles vão trazer mais bomba. Vão trazer mais bomba. Vai querer raidar de novo, ó. Tá pensando que vai pegar a loot? Não vai pegar a loot, bem. Não adianta, ó. A rastreadora lá em cima tá ligada. Eu deixei ligada só de cima. Provavelmente deve ter algum loot ali em cima, né, galera? Senão ele não ia querer subir ali, não, né? Pra que ele ia querer subir se não tiver loot? Tem algum loot aqui, né? Ah, é o loot que tá aqui em cima. Ele acha que tem loot aqui ainda. Eu já peguei. Que burro. Que burro da zero pra ele, bem. Então eu já tinha pegado a loot daqui. Não tem mais o que ele pegar, né, tropa? Infelizmente. Os partidos tá louco pra recuperar o loot deles, mas não vai recuperar, bem. Aqui, galera. Essa fornada que eu falei pra vocês, tá vendo? A fornada, não sei o nome desse negócio aí, tropa. Lareira. Lareira, tá vendo? O rastreador fica dentro da lareira. Então não tem como os caras ficarem bugando ali. Atirando no rastreador pra poder... É, atirando, né, tropa? No rastreador pra poder descarregar ele, tá bom? Então é uma dica muito importante pra vocês. E é muito melhor que você colocar a forja grande, tá, galera? Forja grande você gasta 75 de combustível pra você fazer, tá bom? E toda vez que você for acessar o seu rastreador, você tem que quebrar ela, tá, galera? Então cada vez que você for recarregar o seu rastreador lá... Aqui, tropa. Foi aqui que os caras explodiram, ó. É, foi isso aqui mesmo. Aí tá até com o gabinete na mão. Eu ia colocar o gabinete deles. Só que não conseguiram porque tá muito perto, né? Mas então é isso, tropa. Eu vou só colocar o gabinete aqui de volta. E agora eu vou começar a blindar tudo isso aqui, se der tempo. Porque provavelmente ele vai voltar aqui. E é isso, galera. Então se inscreve no canal. Tamo junto, nós. Valeu e tchau. Obrigado. Fui! Tchau.